Música Quem vai ao centro sabe que para conseguir uma vaga é preciso rodar muito. Tem motorista que acaba parando no meio da rua. E veja que nem mesmo a vaga reservada para a ambulância é respeitada por aqui. Essas são algumas das situações encontradas diariamente quando o assunto é estacionar. Meia hora já rodando aqui no centro para poder esperar ainda uma vaga. Ainda tem que esperar a pessoa sair. A expectativa continua pela implantação do Zona Azul, projeto da prefeitura para o funcionamento de estacionamento rotativo pago em ruas do centro. O projeto foi instituído por lei em 2010, mas ainda não saiu do papel. Enquanto isso, também não há uma definição sobre os flanelinhas. Atualmente, 600 trabalhadores associados atuam na área central da cidade. Pelo menos 200 devem ser incluídos no decorrer da implantação do Zona Azul. Estamos todos documentados, esperando a consórcio Amazonas fazer o chamado desses trabalhadores. Inclusive, nós vamos tentar uma renegociação futuramente com a consórcio Amazonas para que aumente o número desses trabalhadores. De acordo com a Associação de Guardadores e Lavadores Autônomos do Amazonas, muitos motoristas são obrigados a pagar pelo estacionamento na rua por quem cobra pelo serviço, mas que não representa a categoria. Para esse motorista, a desorganização prejudica ainda mais quem precisa estacionar no centro diariamente, diante dos preços altos dos estacionamentos privados. Em relação também a estacionamentos privativos, eles se aproveitam disso e cobram preços absurdos pela hora estacionada. Segundo Manaus Trans, a execução do Zona Azul, que deve oferecer inicialmente 2 mil vagas, só deve acontecer a partir da conclusão das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL